Olá, sou o Márcio Saúl e vou estar convosco no Sol da Caparica. Eu tenho, neste momento, vários singles a decorrer. Um deles com o Lourenço Ortigão, neste momento. Estou a preparar-me um novo álbum. Muitas vezes nós vemos grandes cidades em Portugal, em que 80% dos cartazes é estrangeiros. Nós temos tanto talento bom em Portugal e, infelizmente, os artistas portugueses não têm o apoio que eu acho que deveriam ter. Somos um país de praia e eu acho que faz todo sentido fazer isso muito mais vezes, juntar a nossa cultura musical com aquilo que nós vemos magnífico, que é as praias, é o clima, é o ambiente. Eu acho isso brutal, mais uma vez. Isso devia ser muito mais do que o que existe na realidade. Portanto, eu apoio este festival muito. Os meus espetáculos ao vivo são só mediante o público que tenho à frente. Não é nada planeado. Eu chego na hora e faço um exame de médico de todo na hora e quando entro, entro com toda a força do mundo. Portanto, não tenho nada planeado. Eu tenho músicas, obviamente, músicas novas minhas, que vou fazer o meu espetáculo, do meu produto novo, que vou apresentar na festa. Mas, acima de tudo, vou tentar ler ao máximo o que está e trabalhar o público. Eu não tenho dúvidas que este festival vai ter um impacto forte devido a toda a mensagem que ele transmite. Percebes? E eu acho, aliás, já tem sido um sucesso e vai ser cada vez mais um sucesso pela mensagem que ele transmite. Vai ser tudo nosso, percebes? É aquela cultura portuguesa. Os artistas são portugueses. Eu acho isso muito bom mesmo. Olha, eu sou o Massic Soul e eu convido seriamente a visitar o Sol da Caparica, não só pela mensagem que ele transmite, mas, acima de tudo, por ser um lugar mítico e ser basicamente por artistas portugueses, porque eu acho que isso é que é magnífico e apoio muito esta causa e conto com vocês no Sol da Caparica. Um beijinho muito grande. Meu nome é Marcinho e Sol. Este verão, a festa é no Sol da Caparica. Um beijinho muito grande.